A morte cerebral de Vitor Fonseca Rodrigues, de 20 anos, foi confirmada pelo Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo, na manhã desta terça-feira. Vitor estava internado desde sábado, depois de sofrer um acidente de trânsito. O estudante de agronomia estava na caminhonete que capotou várias vezes na Avenida T9, no Jardim América, durante um racha. Vitor foi socorrido e levado para o hospital já em estado gravíssimo. Além dele, também estavam na caminhonete Eduardo Henrique de Souza Rezende, o motorista, Ana Luíza de Almeida Sucupira, Mirela das Neves Silva, Andressa Gonçalves Silva e Marcela Sônia Gomes do Amaral, de 15 anos, que morreu na hora. Ontem, durante praticamente o dia inteiro, o que se esperava aqui na DICT é que os dois motoristas, o Eduardo e também o Arthur, se apresentassem aqui na delegacia, o que não aconteceu. Apenas o advogado dos dois esteve aqui e marcou essa apresentação para hoje, na terça-feira. O que há nesse momento é a expectativa, se eles vão ou não, de fato, se apresentar. Segundo a polícia, Eduardo Henrique, de 20 anos, o motorista da caminhonete, disputava um racha com Arthur e Yuri, de 18 anos, que dirigia um carro de luxo branco, que aparece nessas imagens minutos antes do acidente. Arthur, segundo a polícia, não tem habilitação para dirigir. O carro que ele estava pertence à mãe. Sendo assim, de acordo com a polícia, a mãe de Arthur e Yuri também deve ser ouvida e pode responder criminalmente por ter permitido que o filho desabilitado saísse no carro dela. Esse motorista de aplicativo passava pelo local e viu quando os dois carros estavam em alta velocidade na T9. Estava muito rápido assim, é difícil precisar, mas ele estava uns 120, 140 por hora ali, no mínimo. Uma coisa que eu vi é, tipo assim, na hora que ele fez a curva, que dá aquela baixadinha, o carro sentou na amortecedora assim, o peso sentou, deu para ver assim, e aí que ele começou a capotar. Carlos Eduardo conta que o carro dele quase foi atingido. Foi bem assustador o acidente, capotou muitas vezes, estava muito rápido, foi um acidente muito rápido, tanto que depois o casal que estava comigo e eu pedi para eles, vamos parar cinco minutinhos assim, a gente parou, cinco minutos no lado assim, e aí o povo até, que tinha um negócio de sinuca ali, eles vieram correndo, todo mundo foi ali, perguntaram se a gente estava ok, que viram que foi muito próximo, a gente falou que estava ok, mas a gente ficou ali agradecendo a Deus e foi isso assim, foi livramento mesmo ali, foi a primeira viagem do dia, foi livramento de Deus ali, poderia ter sido muito pior ali, mas realmente estava muito, muito rápido ali.